Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. Hoje o pequeno José Edivaldo da Silva Neto, 5 anos, esbanja saúde. Uma criança que sempre está em movimento e cercado pelo olhar atento da mãe coruja, dona Lucileude Almeida. Olhando ela, você não imagina o que enfrentou para hoje ver o pequeno José brincando pelo chão da sala. O José é o irmão caçula da família, onde tem mais dois irmãos. Lucileude lembra que a gravidez do filho foi bem tranquila. No começo foi uma gravidez bem tranquila, não senti nada. Até os dois anos e meio dele, ele também era uma criança muito saudável, brincava. Quando José chegou aos dois anos, com o tempo ele começou a apresentar fortes dores nas pernas. Chegou a ficar sem movimento. A criança foi levada para exames no hospital, onde chegou a ser diagnosticado com a doença de calazar ou leishmaniose. Na verdade, ele ficou reclamando da perninha, que estava doendo. Aí a gente levou, batia o X, aí eu achava que ele tinha caído, tinha se machucado, tinha quebrado a perna. Mas até em tanto, não. Na próxima, na segunda noite, da mesma forma, já foi a outra perna. Aí foi quando a gente descobriu que não tinha toda vez uma febre de 40 graus. A febre não passava e ele não conseguia comer e ele só chorava bastante, 24 horas chorando. E a gente sem saber o que acontecia no momento. José foi levado para fazer exames em um hospital em Imperatriz, no Maranhão. Onde, após exames mais específicos, ele foi diagnosticado com leucemia. Eu, como mãe, que eu nunca sabia o que era leucemia, porque até então eu perguntei, doutor, realmente meu filho tem calazar? Aí ele disse, não, mãe, seu filho não tem calazar, não. Simplesmente teu filho tem a leucemia. O pequeno José não tem noção da batalha que já enfrentou nessa vida. Bem tímido, a gente conseguiu ainda conversar um pouquinho durante a reportagem. Descobrimos que ele ama futebol e torce pelo Flamengo. Eu só gosto do time, mas não tenho jogado, não. E hoje José é uma criança bastante esperta e brincalhona. Sempre que pode, ele está na companhia da segunda paixão dele, que é o futebol, mais precisamente, a bola. A primeira paixão, claro, que é a mãezona aqui, que sempre que pode, está acompanhando o filho. E um não desgruda do outro. É o tempo todo assim, coladinho e cheio de mimo e muito amor pra dar. No período em que esteve internado no hospital em Goiânia, José recebeu o apelido carinhoso de Fênix, que na mitologia grega é um pássaro que morria em alto combustão e com o passar do tempo ressurgia das próprias cinzas. Uma característica da Fênix é que sua força permite carregar cargas muito mais pesadas enquanto voa. José chegou a receber um diagnóstico que só tinha 30 dias de vida e conseguiu dar um voo bem maior. E está aqui hoje contando essa linda história pra gente. Hoje o apelido dele é Fênix. Todo mundo quando a gente chega no hospital, oi Fênix. Então assim, muito bonito, porque ele disse assim, gente, quando tiraram os aparelhos dele, a primeira coisa que ele pediu foi pão. Esse, o vigia do hospital, todo mundo saiu correndo atrás de pão pra trazer uma sacola de pão pra ele. Essa cena foi muito bonita. A vida é uma caixinha de surpresa. Dona Leude lembra hoje bem das batalhas que já enfrentou junto com o filho. Receber um diagnóstico de que a criança tem apenas 30 dias de vida não foi fácil. Ela deixa um recado para as famílias que estão passando por essa situação, que jamais desista de lutar. Sempre coloca Deus em primeiro lugar. Não é fácil, é difícil. Você aguenta muita coisa. Você perde pessoas que você achava que eram pessoas que eram seu amigo, que eram família, que eram, entendeu? E são os primeiros a lhe abandonar. Mas Deus, Ele bota cada anjo na sua vida, que hoje eu sou grato por cada um que o acompanhou e que acompanha a gente no tratamento do José Edivaldo. Sou muito feliz. Deus está cuidando, cuidando de tudo.